O Movimento Universitário Timor-Leste exige o Parlamento Nacional atua para a política e a sua carreta para o deputado Sira. Lhe disse a conferência da imprensa em Berralau e a Jardim 5 de maio, 3º, o Movimento Universitário Timor-Leste exige o Parlamento Nacional atua para a política e a sua carreta para o deputado Núlores Lima. Também a política e a sua carreta foi para o deputado Sira cada período, e o benefício do povo não considera essa corrupção legal. A proposta é o programa do programa do Núlores Lima, e o deputado Sira cada período, e o deputado Sira-Leste exige o Parlamento Nacional. A proposta é o programa do Núlores Lima, e o deputado Sira cada período, e o deputado Sira cada período, contra o bebê. Nós vamos dizer que não fazemos sosa, não fazemos cada período. Nós vamos dizer que nós, no governo constitucional e órgão da licitativa do Parlamento Nacional, nós vamos fazer a proposta de lei número 4, que apresentamos o programa que sosa querida luta. Nós vamos dizer que nós vamos dizer que não se aprova em Tijona, e nós vamos dizer que 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 nós vamos dizer o comandante de 40 mil milhões. Nós vamos dizer que 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 nós vamos dizer E o artigo 1º, que é o artigo 1º, todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres. Eu não sei, mas o Movimento Universitário Timor-Leste MUTL declara na minha oposição que o povo toma a concordação da decisão da lei. Não a mim considera a decisão da lei, a essa decisão política, não é injusto, não é corrupção legal, não é deputado, não é deputado em Lima. E o Parlamento Nacional, ralo, vai estar nisso. Movimento Universitário Timor-Leste, se continua a raloação, o dia diz que o Parlamento Nacional atua para a política, só se carrega para o deputado Sira, também considera a nessa política, não o povo não é o sã. Equipa Cobertura, Giamen.